Oi, galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sou a Gisele, líder empreendedora do Grupo Esmeralda. Sou aqui da cidade americana e estado de São Paulo. Se você aí quiser comprar, se você quiser se cadastrar, o que você vai falar, o Gisele? Vai dar um oi pra Gino, 19-963-78854, tá bom? Então, antes de a gente começar a falar desse vídeo, você vai se inscrever no meu canal, melhor, no nosso canal, vai ativar o sininho, tá? Já! E aí a gente vai fazer uma vitrine aí comentada, mostrando linda, maravilhosamente, os nossos produtos aí da nossa VP, tá bom? Então, é o seguinte, aqui tem bastante coisa, mas vamos falar das partes principais? Vamos falar aqui, tá? Vamos falar da jarra, olha aqui. A jarra não, né? A garrafa térmica, linda, maravilhosa. Aí a gente tem o conjunto dos modulares, né? Então, isso aqui você ganha se você fizer duas indicações. Se você fizer uma indicação, se você quiser, vem a jarra mais os quatro copos aí do Alegra. Se você fizer uma indicação, você pode pegar aqui, olha, esse joguinho Alegra. Olha que joguinho mais show. E vem as alegrinhas no azulzinho, vem a Alegra aqui em cima, vem a petisqueira. Tá show de bola, hein? Ou com uma indicação, tem ainda a Alegra de cinco litros, tá bom? Além disso, não consegui a indicação de 629, atividade mínima, maravilha também. Recebe aqui esse porta-óleo, né? Dispenser, né? Vamos falar assim. Aqui, se o consultor fizer duas indicações, além do prêmio lá, ganha essa bolsa. Se o líder fizer quatro indicações, pelo menos, e atingir o critério mínimo de venda, ganha também essa bolsa, tá? E aí, ainda, a gente tem os brindes. E, por falar em brindes, hein, gente? Cada brinde show de bola, um brinde mais show que o outro, né? Olha isso. Olha a foto que a empresa me manda. Olha a foto que a empresa me faz. Vou deixar qualquer um louco. Eu acho que eu queria tudo pra mim. Ai, ai. E aí, a gente tem o brinde pra atividade mínima de 315, no caso, é um jeitoso, tá? Então, um jeitoso roxo, roxo não, azul, né? De 800ml. Qualquer semana que você mandar, 315ml. Primeira, segunda semana da vitrine, mandei 629, né? Mandou 629, vocês podem adquirir esse kit maravilhoso aqui de floresta, tá? O consultor paga R$139,20. O cliente paga o valor das peças, tá? Tem muita conversa por aí. Vocês sempre teve até umas discussões nos grupos que a gente participa, né? Dos youtubers que falam os valores, né? Que afeta. Gente, a informação tá em qualquer lugar. Se é digitar no Google, você já vai achar o valor que a gente paga. Então, o que eu tenho... Eu sempre falo que se o cliente respeita você como consultor, o cliente vai pagar, né? Eu consigo comprar nesse preço porque eu vendo. É o meu trabalho. A empresa me presenteia com esse produto pra me dar de graça pros outros? Lógico que não, né? É um mimo a mais que a empresa passa pra gente. Pra gente, ó, fazer dinheiro, fazer caixa, fazer venda. Não é pra ficar a dana e a troca de banana, ficar a dana e a troca de sei lá o quê, né? Então, gente, respeita o trabalho dos consultores. Às vezes vem umas pessoas fazendo cada pergunta pra mim. Sério? Eu olho, oxe, tá doido, é? Então, é complicado, né? Graças a Deus a gente tem uma venda muito alta. Graças a Deus é muito trabalho. Mas tem gente que soa, né? Pra conseguir fazer uma venda dos 629, pra ter esse kit disponível, pra fazer uma venda, pra ter um caixa a mais em casa. Então, por isso que eu falo. Respeita, né? Respeita o valor. Se você vende uma calcinha, né? Vende uma marca aí de lingerie, sei lá, qualquer. E se tem um valor X, a pessoa... Você não vai... A pessoa vai pedir desconto pra você. O que você fala? Você é um cabeleireiro. O corte do cabelo é 30. 30, 40, 10. A pessoa chega e você dá desconto, né? Então, pensa, né? Pensa um pouquinho aí, né? Que vai dar sucesso. E olha que kit lindo! Esse kit show de bola aqui, olha. Faz uma venda de 629, primeira, segunda semana. Pode adquirir um kit somente desse kit maravilhoso, tá bom? Além disso, além disso, vem o brinde da semana, né? Olha, primeira semana, semana 25. Mandou 629? Jeitoso mais ilumina de 6.5. E pode pegar aquele PDA. Segunda semana da vitrine. Semana 26. Mandei 629? Você compra essa ladeira, se você quiser, por R$39,90. Ganha o seu jeitoso. Terceira semana da vitrine. Terceira tá show, né? Olha essa cor de Actualité. Actualité oval e arredondinha. Mandou 629? Ganha as duas e ganha. Jeitoso! E na última semana... Gente, cliente da GIC que quiser comprar essa peça, não sei o valor ainda. Porque a Tupperware, não sei por que, tirou os valores daqui, né? Eu até tenho que reclamar lá junto à distribuição. Tava tão bom com os valores de venda, né? Então aqui, olha lá, ó. Tenho a Micro Plus retangular de 1.7 litros. E trouxe, tá? Essa lindeza aqui, olha. Você é consultor, tá? Se a gente manda 629 de venda, eu compro ela por R$42,90 e ainda ganho um jeitoso, tá bom? Você é cliente da Gi? A Gi vai vendo o valor, tá bom? Que é produto novo que vai vir. Então, sinceramente, não sei, tá? Ainda é o valor certinho, né? Então, produto pode ir no micro-ondas e pode ir na geladeira. Olha que show de bola. E que produto lindo, né? Olha que show de bola. A cor, né? Viva. Então, gente. Estes são os produtos da nova VP. Tá? Maravilhosa. Você é consultor, ó. Corre, que vocês vão conseguir aí muitos brindes, né? Você é cliente. Corre pra pedir pra Gi, porque senão você vai ficar sem. Tá bom? Um beijo no coração de cada um. Até o próximo vídeo e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus